Olá, boa tarde. A vencedora da sondagem desta semana foi a Zona Ótimos, mais conhecida ou oficialmente reconhecida agora como nós, simplesmente nós. Bem, as coisas não estão fáceis aqui para esta empresa. Reparem que depois de um bull market bastante intenso e de um ciclo ascendente muito corretivo do ponto de vista técnico, acabamos por ter aqui o movimento descendente após a quebra em baixa desta linha tendência. Tinha tido a oportunidade de fazer referência a essa questão numa última análise. Depois de termos tido a quebra em baixa da linha de tendência ascendente, tivemos também a ativação do cenário de trend change. O cenário de trend change, para aqueles que não estão familiarizados com ele, passa por três pontos em concreto de confirmação técnica. O primeiro é a quebra em baixa da linha de tendência. O segundo ponto de confirmação passa por uma reação em alta, não supera este anterior máximo relativo. E o terceiro ponto de confirmação, o definitivo ponto de confirmação, passa pela nova reação em baixa e a quebra em baixa deste mínimo relativo, que entretanto se formou. Isto, como podem verificar, confirmou-se aqui na nós, o que é de facto uma questão muito negativa do ponto de vista técnico. Este movimento de mudança de tendência tem também uma projeção associada. Esta projeção normalmente é feita com base no último máximo relativo e na distância deste até a linha de tendência. Reparem, após a quebra, esta distância em concreto foi atingida muito rapidamente. Logo no primeiro ponto de retrocesso, acabou por ser atingido nos 4,74 e depois, mesmo a consequente reação em alta, já não conseguiu ultrapassar o novo máximo relativo anterior. Quero com isto dizer que temos tido uma sucessão de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, o chamado movimento de lower highs, e isso é de facto muito preocupante para uma tendência. Muito provavelmente, por si só, o movimento de trend change é suficiente para levar a uma alteração de tendência. Quando lhe associamos um sinal óbvio de fraqueza que tem a ver com este movimento, de facto, esta fraqueza associa-se ainda mais a um potencial de continuidade que neste momento está bem presente e não pode ser negligenciado de todo. Ora, o que é que podemos então esperar de nós num futuro próximo? Poderíamos esperar uma reação. Repare-se, se colocarmos aqui o gráfico no modo semanal, conseguimos ver perfeitamente, ou pelo menos de forma mais ou menos fácil, aqui um head and shoulders top. Um movimento de, como sabem, que está associado a uma inversão da tendência de base, e que, neste caso em concreto, é visível. Temos o head and shoulders já ativado, já quebrado em baixo. Isto eu só puxei para o gráfico semanal para se conseguir perceber melhor, mas no gráfico diário, como é óbvio, também é visível. Este head and shoulders foi, de facto, já quebrado, foi já ativado, e temos neste momento muito próximo de atingir a projeção, se é que não atingiu já. Exatamente. Estamos muitíssimo próximos de atingir a projeção. Está aqui por volta dos 4 euros, 4 euros e qualquer coisa. E, neste caso em concreto, podemos ter aqui um pequeno abrandamento. Temos aqui uma ligeira zona de suporte e isso poderá levar a algum abrandamento. De qualquer forma, sem termos uma ultrapassagem, sem termos uma inversão neste padrão de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, muito dificilmente conseguiremos ter uma inversão de tendência. Aliás, não podemos ter de todo, porque se a tivéssemos, automaticamente iríamos ter uma inversão deste movimento de máximos relativos inferiores ao anterior. Voltando aqui ao gráfico diário, é possível que, nas próximas semanas, tenhamos aqui um movimento corretivo, também depois já desta situação do BES estar mais ou menos resolvida. É possível que o índice tenha algum alívio das fortes perdas que tem verificado nas últimas semanas e, eventualmente, eu tenho alguma dificuldade em considerar aqui este máximo relativo, inclusive é apagá-lo, porque não é amplo o suficiente para ser considerado como um movimento de máximo relativo. Por isso, não deixo de lado a possibilidade de termos aqui uma reação ascendente, até, por exemplo, aos 4,8. Temos aqui, inclusive, uma pequena resistência. Se repare-se, podemos ter aqui uma reação em alta até esta pequena resistência. Se calhar o movimento anterior, o movimento expectável, poderá, inclusive, encontrar resistência neste ponto. E aqui seria um excelente ponto de short, porque entraria aqui numa zona de resistência, seria um excelente ponto de short. Até que os 4,9 sejam quebrados em alta, pessoalmente estarei completamente negativista no nós e muito mais short do que long. Se tiver algum tipo de entrada, será short. Dificilmente, na minha opinião, teremos aqui outra passagem em alta deste ponto, sem que tenhamos, pelo menos, uma reação descendente, um novo rally descendente, que, reparem, também os mínimos relativos têm vindo a afundar. Podíamos, inclusive, traçar aqui um canal diagonal descendente que tem vindo a acompanhar este movimento e que nos pode também servir de indicador. Se tivermos uma quebra em alta deste ponto, aí sim, ok, fico um pouco mais confiante. Se tivermos a quebra em alta dos 4,9, aí sim, ok, fico completamente convencido e deixo de lado a minha negatividade. De qualquer forma, duvido, sinceramente, que isso vá acontecer. Muita precaução a todos aqueles que estão longos na nós e, se quiserem tentar uma entrada longa, na minha opinião, devem tentá-lo só apenas acima dos 4,9. Ainda estamos um pouco distantes do ponto de vista percentual, é verdade, estamos a cerca de 14%, mas também não é menos verdade que temos um grande, longo caminho pela frente do ponto de vista negativo, do ponto de vista descendente, se confirmar a mudança de ciclo. Por isso, é preciso ter muito cuidado. Para os shorts, entrar nesta zona também me parece um pouco arriscado para já. Esperaria por uma reação em alta, porque é possível que ela surja e, aí sim, depois de termos uma nova reação em alta para quem está fora, talvez uma reação de 10%, 11% é expectável e é realista. Aí sim, tentar uma nova entrada short. Reparem que tem vindo a dar múltiplas oportunidades short. Todos estes movimentos ascendentes contra a tendência principal, que, na minha opinião, já é descendente. E acaba por ter uma reação, uma relação entre a perda potencial e o lucro potencial muito mais interessante. Aquilo que eu tenho optado por fazer é descarregar partes da posição curta, sempre que temos um rally descendente, deixando sempre a posição de base curta. Depois, quando temos uma reação em alta, recarrego a posição, aumento novamente para a posição de base para voltar a fazer nova venda parcial em baixo. Normalmente é assim que eu atuo, tanto no mercado ascendente como no descendente. Neste caso, em concreto, prefiro fazê-lo, como é óbvio, pelo lado curto, já que o lado longo não está a dar grande margem de progressão e está, de facto, bastante limitado. Muita atenção aqui, então, aos 409, 411, que acaba por ser o único pequeno suporte que existe. É possível que, de facto, aconteça uma reação. Até que aconteça essa reação, nada a dizer, então. Vamos continuar a ver o que é que acontece com a nós e vamos ver também qual é que é a extensão dessa reação ascendente. Bem, por hoje é tudo, então. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa sorte a quem está dentro. E bons negócios.